Vou ensinar 3 dicas para você enraizar o gás da sua rosa do deserto e ter esse lindo resultado 3 dicas eu vou passar para você e você pode fazer que vai dar certo Agora compartilhe, me segue e assista o vídeo até o final para você aprender a enraizar Muitas vezes você planta e quando planta, aplodece e nunca dá certo Vou ensinar para você agora 3 dicas para você fazer Primeira dica, você está aqui com o gás da sua rosa do deserto, cortou aqui, já chega, coloca aqui e vai botar água Não dá certo, vai apodrecer Primeira dica, segunda dica aliás, vou rapar aqui um pouco e ensinar para você como fazer Segunda dica gente, você vai fazer isso aqui Você não vai chegar nesse branco, você vai tirar a pele aqui o mais fino que você puder Feito isso, se ele tiver alguma folha aqui, a gente vai tirar também Porque ele estando com folha vai roubar as energias e assim não Aí a terceira dica e a mais importante, o que você vai fazer Estou fazendo só com aqui, mas se você tiver 4, 5, quantos você tiver melhor ainda Você vai pegar esses gás gente e vai deixar 8 a 10 dias sem plantar, sem nada Assim, dê-te em casa, na sombra, depois de 10 dias que vai estar cicatrizado, pode vir implantar Compartilha e me segue para mais dicas Então, vamos lá, vamos lá